Música Sim, é um jardim Música 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 Cheio de amor Música Música Sentir a magia de poder estar Sentir a alegria no meio das rosas Fantasia Cheio de amor 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 Música 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 É com muito prazer que eu estou hoje Aqui Quero dizer pra vocês Que é uma honra Eu sou Vina Calmon E me apresento a vocês Eu sou Vina Calmon E apresento-me a vocês Com a intenção A promessa de entrega total A música E a trajetória dessa banda Que brilhantemente Foi brilhada Por Laurinha, Márcia Freire Carla Vizzi e Aranha Rosa Vamos alembrar agora Um pouco da história Da banda cheia de amor Que a partir de março Eu darei continuidade Sejam bem-vindos Aplausos 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 Pra ver todo esse amor E forces Aplausos 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 Você já sabe que eu sou o seu amor Vou te abraçar e aquecer o seu amor Meu bem, você chegou, me tirou da solidão Acabou minha tristeza, eu gosto de sedução Se hoje sou feliz, agradeço a você Esse amor é verdadeiro e me faz sentir prazer Eu te dou o meu carinho, com a pureza da paixão E te desejo a dar meu limite, livre do meu coração E as suas vidas se completam com o amor e o sol Eu adoro uma você, minha galera Vem comigo, Salvador! Chame o seu! Você já sabe que eu sou o seu amor Vou te abraçar e aquecer o seu calor Você já sabe que eu sou o seu amor Vou te abraçar e aquecer o seu calor Valeu aí! Tá seando no seu pensamento Valeu aí! Mas eu não sei como o céu me deseja Pra que eu sou o seu amor Você já sabe que eu sou o seu amor Vou te abraçar e aquecer o seu amor Me quer quando eu sou o seu amor Só me deseja Que seu coração imbeleza Assim vou te amar Vem comigo! E Halaeo, Halaeo, Si E Halaeo, Halaeo, Si É, olha eu, olha eu, sim É, olha eu, olha eu, sim Vamos lá, cheiro de amor Vem comigo Salvador Vem comigo Brasil Chegou a sua rede Se cantou com beleza Hoje em dia é meio É dia de anja É um dia ou feridas Para lhe ofertar E se não havia algo sem lhe dar É, olha eu, sim É, olha eu, sim É, olha eu, sim É, olha eu, sim Vem comigo Minha jangada vai sair do mar Vou trabalhar, meu bem-querer Minha jangada vai sair do mar Vou trabalhar, meu bem-querer Sei que o mar da história é agitado E o outro a onda quer brilhar Vem com a gente de novo, viu, ei Me despertar, ó, bom Vem com a gente de novo, viu, ei Me ser minha Tu separa as racistas Vem com as ideias de amor e paz Tu separa as racistas Vem com as ideias, vem com as ideias Vem com as ideias puto Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Moving the arbitrário Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir wenn eu quero ir Se vai rir Me deram louco nessa amareza linda Na fio de grego Atrego em Salvador Doce a música emitindo Idealize a meta cor E hoje é salto ao mar Por toda embarcação E hoje é salto ao mar Por toda embarcação Viaja Se vai lá Vem eu volto nessa amareza linda Viaja Se vai lá Vem eu volto nessa amareza linda Minha galera vai cantar Tinta em minha jangada Tinta em minha jangada Tinta em minha jangada Tinta em minha jangada Minha jangada Vai sair pro mar Vou trabalhar Pois ainda Meu bem-vê Minha jangada Vai sair pro mar Vou trabalhar Meu bem-vê Se Deus quiser Poder lutar Tomar Um beijo bom Eu vou trazer Meus companheiros Não me vão Voltar, é A Deus do céu Vamos agradecer Boa vez Tinta em minha jangada Tinta em minha jangada Tinta em minha jangada Muitas rumência Tinta em minha jangada Tinta em minha jangada E aí todos, beijo! E aí todos, beijo! E aí todos, beijo! Passa o dia, vai avalar Quando o meu amor passar Descorte o coração É muita emoção no ar Passa o dia, vai avalar Quando o meu amor passar Descorte o coração É muita emoção no ar Como a brilhante toda A gente fica junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, puderam se animar Eu vou te acompanhar Preciso de você Com o ativo de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, puderam se animar Eu vou te acompanhar Preciso de você É mais tarde, mais tarde Vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção Vai passar de Vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção E não me resista A essa sinfonia Tão pôs e repensas Olá Tão de abenço e dias de festa E na noite a puleira Sou de novo E tá parado É a bodeira Vai passar de Vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção Vai passar de Vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção 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 Passar de meu paná Quando meu amor passar Esclose o coração É muita emoção É muita emoção, adeus! É paná Quando meu amor passar Esclose o coração É muita emoção É muita emoção É cheio de amor! Que delícia! Vamos agora uma vez ficar com vocês Vem comigo! Vem comês! Vem comigo! Lcanço o coração Lcanço o coração Digo eu tenho muita coisa pra dizer Eu não utilizo água pra te dar Duma emoção que passa rir Vai me amarecer melhor Então você está Eu não sei por que a gente Tem que entrar em casa por acaso E não tem se explicar Preciso de um verso apenas pra dizer Então você é muito melhor Dias de sol Só com você Continua horas a mais Em rimas e paz Como eu e você Dias de sol Só com você Continua horas a mais Como eu e você Eu não tenho muita coisa a dizer Eu não tenho muito pra te dar Uma canção que faça Sabia me amarecer melhor Como eu e você está Eu não sei por que a gente tem que entrar Pois por acaso E não tem se explicar Preciso de um verso apenas pra dizer Que com você Tudo muda Dias de sol Só com você Só com você Continua horas a mais Em rimas e paz Como eu e você Dias de sol Só com você Continua horas a mais Em rimas e paz E rimas e paz Dias de sol Dias de sol Dias de sol Dias de sol Só com você Continua horas a mais Em rimas e paz Como eu e você Dias de sol Sou Só com você Conde lida mais e mais E rimas e mais Como eu e você Como eu e você Como eu e você Como eu e você Eu e você Posso te ligar Te amo Te amo Termina Inspiração nos meus sonhos eu quero amargar Eu ia ficar samentida não vou poder voar Pra que parar pra repetir se não reflexão é você E vivendo a sua vida Não fosse um lindo prazer Porque parece que melhor Eu não vou aguentar Se eu se mentir e fosse Lindo a parede de lutar Como no filme, no final Mas tudo vai dar certo Quem foi que disse que é verdade Não precisa dar pra ensinar Que eu tô pensando em você Que me diz O que eu quero te dizer Viva pra cá Acabem que juntos E chamam de eu te falar Mais uma vez que eu te ganhou O que eu quero fazer juntos Vai me conta sempre Intimidade, encadeira Só nos divide Pra quem para que eu morar Até no tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci Porque eu cresci contigo Juntos no balanço da rede O sol do céu Estelar Sim, eu venho Me preocupar Porque quando eu treinar Uma noite encheu Eu fecho os olhos Eu recebo o beijo Como eu queria estar contigo O que eu quero te dizer O que eu quero te dizer O que eu quero te dizer Eu... Prometeus juntos E chamamos de te falar Mais uma vez que te amar Amiga, 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 amiga. Amiga, amiga. O que eu quero te dizer é pegar, pra ver que todos estamos em te falar. Mais uma vez que te amarece em mim, eu tô pensando em você que me diz. O que eu quero te dizer é pegar, pra ver que todos estamos em te falar. Mais uma vez que te amarece em mim. Obrigada. Que coisa maravilhosa. E você foi meu primeiro, meu segundo, meu terceiro amor. O que eu quero te dizer é pegar, pra ver que eu quero te dizer é pegar, pra ver que eu quero te dizer é pegar. O que eu quero te dizer é pegar, pra ver que eu quero te dizer é pegar. Meu coração, meu coração, meu coração, você perdeu. Ainda eu quero te dizer é pegar, pra ver que eu quero te dizer é pegar. O que eu quero te dizer é pegar, pra ver que eu quero te dizer é pegar. Eu quero te dizer é pegar, pra ver que eu quero te dizer é pegar. Vai, vai e atreveu Meu coração você perdeu Vai, vai e atora Ainda te quero, mas tô indo embora Vai, vai e atreveu Meu coração você perdeu Vai, vai e atora Ainda te quero, mas tô indo embora ADE Viva, viva E assim seu coração vai por outra pessoa E assim seu coração vai por outra pessoa Vai, vai, adeus, meu coração se perdeu Vai, vai, adeus, a gente quer o nosso mundo fora Vai, vai, adeus, meu coração se perdeu Vai, vai, adeus, a gente quer o nosso mundo fora Vai, vai, adeus, meu coração se perdeu Vai, vai, adeus, meu dinheiro, estou indo embora Vai, vai, adeus, meu coração se perdeu Vai, vai, adeus, meu dinheiro, estou indo embora Vai, vai, adeus, meu coração se perdeu Vou chorar Obrigada Que coisa linda, gente Pra vocês o cheiro de amor Vou chorar Cheio de amor Pra lá, me manda! E agora eu posso dizer Dia 5 de março, gente A partir do dia 5 de março A gente vai se encontrar muito pelos palcos aí Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te acender Vou estar pronta pra você Vou preparar o seu carro Vou abrir o vinho Vou te encher de beijos e te fazer carinho Vou arrumar o porto, meia luz acesa Vou te dar amor de sombreza Por mais que você diga que ninguém É de mim Tenho compreensão que sou teu E o povo nasce nas orelhas De um monte sem desespero E de ser o que o meu amor me esqueceu Por mais que você diga que são apenas as ameaçadas Lembranças não se concordar O verdadeiro amor se apaga O tempo passa, mas o dia tudo volta ao seu lugar Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te acender Vou estar pronta pra você Vou preparar o seu carro Vou abrir o vinho Vou te encher de beijos e te fazer carinho Vou arrumar o porto, meia luz acesa Vou te dar amor de sombreza Por mais que você diga que sou apenas um caso do passado O tempo passa, mas o dia tudo volta ao seu lugar Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te acender Vou estar pronta pra você Vou preparar o seu carro Vou abrir o vinho Vou te encher de beijos e te fazer carinho Vou arrumar o porto, meia luz acesa Por mais que você diga que sou apenas um caso do passado Por mais que você diga que sou apenas um caso do passado Todo mundo é de beijos e hoje eu sou cheio de amor Eu vou estar aqui quando você voltar Vou abrir a porta pra você entrar Vou colher as flores pra te acender Vou estar pronta pra você Vou preparar o seu carro Vou abrir o seu carro Vou te encher de beijos e te fazer carinho Vou arrumar o porto, meia luz acesa Vou te dar amor de sombreza Eu vou te dar amor de sombreza Eu vou te dar amor de sombreza Gente, muito obrigada por vocês compartilharem comigo esse momento único Sempre foi um sonho meu Estar no Pernambuco de Salvador Na frente de uma grande luta Quero que saibam que foi uma grande luta E muito empenho Pra poder estar aqui Hoje E quero dizer ainda mais Sem desistir E tentando sempre outra vez Gostaria de agradecer A todos Que estão aqui hoje Todos os empresários E parceiros nossos E para representar Nossa gratidão Eu quero convidar Aqui Nosso amigo E parceiro Representando a todos vocês Empresários que estão aqui hoje Nosso amigo Roberto Bezerra Que está completando 60 anos de idade E ele é um dos grandes responsáveis Pelas cha-músicas Roberto Bezerra Vem aqui Ó É aqui pra você Que Deus te abençoe Que você continue Sendo esse exílio Muito obrigada Bora cantar um parabéns pra ele? É isso? Roberto Ele já foi embora Muitos anos De vida Dar um parabéns pra você Nessa fata querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Quer falar alguma coisa? Eu estou com o prato de 60 anos Mas eu não sabia que o estatuto Que em 12 Dava esse privilégio todo Bom demais Muito obrigada Roberto Meus parabéns E agora Vem cenar Quero dar uma boa noite A vocês Aproveite bastante E nos encontraremos Muitas vezes Por fé em Deus Os palcos Da vida Vamos cheio de amor Podem cantar com ele Cheio de amor Vem cenar com ele Vem cá E não diga que a canção está perdida Tenho fé em Deus, tenha fé na vida E de outra vez Quebrado, pois a água firma ainda está na ponte Tenho a soplante, recebi dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Tenho a soplante, depois de sua mão você tenta e comece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira Falando no ar Basta ser sincera e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente ir E não diga que a vitória está perdida Tente outra vez Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Obrigada gente Fiquem com Deus Nos encontraremos muitas e muitas vezes Que Deus abençoe Tchau 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 Tchau